Oi, deixa eu te dar um presente? Eu fiz um ebook sobre combinação direita e esquerda. É muito importante você saber fazer essa combinação, porque no jogo não vem só em um lugar, ali vem na direita, vem na esquerda, vem em qualquer lugar. Então você tem que aprender a fazer essa combinação. Então eu fiz um ebook sobre combinação direita e esquerda, totalmente gratuito, e eu vou deixar aqui pra vocês, tá? Vou deixar o link aqui pra vocês, no Facebook e no YouTube aqui embaixo, na descrição. Ah, e também o saque, né, pessoal? O curso de saque, ele tá bombando, pessoal. Tem muita gente de peso lá, técnicos de ponta também se inscreveram, tá? E você vai aprender vários saques, né? Mas mesmo assim você vai ter dúvidas. E essas dúvidas eu vou tirar num grupo de membros que eu fiz no WhatsApp. Ela é uma consultoria, tá? E aí o pessoal tá mandando vídeos, e aí eu respondo por áudio, eu escrevo, e se você não conseguir entender, eu mando o vídeo pra ficar mais didático, tá? E é assim que a gente tá fazendo, tá? E isso vai pagar o seu investimento. Muita gente tá gostando, tá? E isso que eu acho que vale a pena. E vou deixar o link aqui pra vocês também, tá ok? Espero vocês lá. Uma outra coisa que eu queria puxar de você, você que agora é saindo um pouco da iniciação, indo um pouco pro rendimento maior, a gente vê nos vídeos que você posta no teu Facebook, você trabalha muito o lançamento, né? Robô, você lançando bola, lançando bola. E aí eu queria que você comentasse um pouco porquê disso, qual é a vantagem que cada tipo de treinamento tem, e o que você pensa? O treinamento jogador com jogador, ou jogador com técnico, ou lançamento, qual é a importância, qual seria melhor, ou seria pior, ou mais adequado. E quando a gente usa cada um? Queria a tua visão. Você tem que treinar tudo, na verdade, né? Você tem que treinar com alguém, você tem que treinar sozinho, sozinho seria saque, por exemplo, você treina sozinho, né? Você tem que treinar com robô também. A vantagem do robô é que você, a quantidade, você treina bastante. Se você tirar uma média, se você pegar, eu, por exemplo, eu pego você, vou treinar com você, eu vou dar robô, lançar o robô pra você. Robô, você tem um monte de bola, eu vou lançar a bolinha pra você. Aí você tem o seu rival lá, e aí o seu rival vai ter que treinar com alguém lá. Aí ele vai treinar com uma bola só. Aí vamos treinar durante uma hora. Aí pede pra alguém contar quantas bolas você teve contato, né? Com a raquete. Se você contar os caras que estão treinando em dois, geralmente nós fazemos treino de dez minutos. Aí eu treino dez minutos, você treina dez minutos. Robô, não. É só você que treina. Eu lanço a bola e você treina. Primeiro que você tem que dividir o horário em dez minutos de carro. Então o atleta, um treina, o outro treina. Um dá show, outro treina. E aí já cai pela metade. E aí, se você, quando ele tá dez minutos você treinando com uma bola, quantos minutos você ficou catando bola? Você vai mais catar a bola do que realmente ter contato com a bola. E o contato com a bola é muito importante. esse feeling, esse ângulo que você vai entrar tudo. E você só vai conseguir como? Com a quantidade. E a quantidade você consegue como? Com a quantidade de bolas que você bate. E aí é melhor o robô, no caso, né? E no robô você pode fazer várias coisas, assim, mas tem algumas coisinhas que fica mais difícil. Por exemplo, uma jogada preparada. Já fica um pouco mais difícil de fazer. Então esse a gente aconselha a fazer mais com o parceiro. Jogada combinada você fala tipo sacar por baixo, abre o top espinho, a bola volta em qualquer lugar e eu abro. Isso, isso. Algumas coisas dá pra fazer no robô também, mas algumas não dá pra fazer. É melhor nesse caso fazer aí com o parceiro, né? Mas o robô pra mim é muito importante, né? Como eu já logo no começo eu falei sobre a matemática é simples e tal, é que eu prezo muito por isso. A quantidade é muito importante pra mim, porque a qualidade não deixa a parte eu estudei bastante, sei bastante, eu acho que eu dou a qualidade que ele precisa. Agora a quantidade tem que ser a pessoa também, né? A quantidade assim, eu treino com bastante bola lá, tá? Mas se ele não vier porque vai no aniversário da mãe, da tia ou vai passear, eu não tenho culpa, entendeu? Então o atleta tem que me ajudar também, né? Eu falo a sua parte você tem que fazer que é o quê? Vem treinar. agora dá desculpa que vai pra cá, pra lá, tá com dor num pedacinho da unha, não veio e tal, pô, então aí você não me ajuda também, né? O cara tem que querer também, né? Você tem que me ajudar a te ajudar. É, tem que ser, né? Senão não dá. Você tem qualidade, tudo, mas a pessoa não vem, não quer, então aí já não dá, né? Tchau, 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 tchau.